Eu cheguei no clube há quatro anos atrás, três anos e meio, e sempre vim brigando para chegar no time titular e esperar a minha oportunidade. E aí eu tive a oportunidade na Libertadores, e aí o Tite resolveu colocar o Edu. Eu não vou dizer que é mérito meu, acho que isso faz parte, não tem que perder, não tem que ganhar. E quando o Tite precisou de mim para voltar na titularidade, eu não sei se eu dei conta do recado, mas o time resolveu e fez bons resultados. Então, eu no começo, que é quando eu cheguei no Corinthians aqui, eu tive uma... Para mim foi tudo a mais, e eu se preocupava um pouco, ficava um pouco abalado, e aí eu comecei a conversar com meu pai, empresário, e acabei, não procurei psicólogo não, mas a família acabou me ajudando para não procurar saber nada disso e absorver e chegar dentro de campo e fazer a minha parte. É isso que me ajuda muito, a família, amigos, acho que é o mais importante. E hoje, elogios, é claro também, que às vezes acaba subindo para a cabeça, mas eu procuro, é como eu falei, dentro de campo fazer meu trabalho da melhor forma. Quando houve aquela conversa que ele chamou você e o Dracena, ele disse aqui para a gente, falando que o Dracena passaria a ser o titular, você não veio aqui, você aparentemente também não se abateu, mas você temia pela sua sequência dentro do Corinthians, tendo em vista que o Tite sempre dá períodos longos para os jogadores que entram na equipe, o Romero recentemente foi um caso desse, e se houve a conversa também de volta, quando você retornou à zaga do Corinthians. Olha, é claro que a gente fica um pouco chateado, que é normal, sou ser humano, e eu vinha fazendo meu trabalho, e aí quando ele me chamou para essa conversa, levei numa boa, porque eu sei que o Edu vai entrar e ele vai fazer o melhor dele, que ele vai ajudar a gente dentro de campo e eu vou ajudar lá de fora da mesma forma, e quando eu for entrar, fazer a mesma coisa. E aí fiquei chateado um dia, mas procurei trabalhar da mesma forma, empenhado, concentrado, e para quando ele precisar de novo, eu poder ajudar a equipe. Você pensa nisso? Você pensa em sair? Ou demorou tanto para conquistar esse lugar que você não vai querer sair agora? É, eu penso no momento aqui, estou vivendo um ótimo momento, a melhor defesa do campeonato. Eu pretendo continuar no Corinthians, e propostas vão surgir, é claro, mas a gente tem que ver das melhores maneiras. Mas eu pretendo ficar no Corinthians, como o Matheus falou muito aqui, é conquistar títulos e dar alegria para a nação corintiana, é claro. A parte defensiva, é como eu falo, a gente joga em blocos, se você for ver do atacante até o último zagueiro, que no caso sou eu e o Gil, é muito curto. Então isso acaba ajudando muito defensivamente. E ofensivamente é a mesma coisa, o atacante está lá na frente, a gente procura estar mais perto, para poder ajudar e a gente resolver lá atrás, para poder fazer o gol e sair com a vitória.